sejam bem-vindos ao canal orações magia oculta olá a todos e sejam muito bem-vindos ao nosso canal e hoje a pedidos de muitos inscritos estou trazendo a oração do gato preto do são cipriano uma versão mais rápida para que você possa fazer os momentos de aflições que está precisando e necessitado de muito dinheiro porque acredite que com essa oração do gato preto são cipriano é uma das mais poderosas e mais eficaz para que o dinheiro chegue em sua vida para que esta oração funcione é necessário repetir ela sete vezes antes de dormir todas as noites para receber a presença do gato preto são cipriano também é muito comum ao realizar a oração do gato preto que você comece a encontrar mais gatos com muito mais frequência ou mesmo começa até sonhar com eles e se isso estiver acontecendo com você venha nos contar aqui nos comentários porque assim você sabe que está no caminho certo dessa oração e que ela está funcionando em sua vida agora se você está buscando ainda mais conhecimento sobre o são cipriano e suas orações temos ótimas notícias para você em nosso canal oferecemos uma variedade de orações são cipriano incluindo ensinamentos e dicas para obter o sucesso e a prosperidade financeira por isso já se inscreva compartilhe as nossas orações para que você seja sempre abençoado e se você gosta nosso conteúdo também e quer ajudar o canal de alguma forma torne-se apoiador isso faz nosso canal crescer cada vez mais agora eu peço para que todos fechem seus olhos siga apenas a minha voz e sinta-se abençoado por receber essa oração são cipriano e assim que você se sentir preparado pode iniciar a oração do gato preto lembrando que deve ser feito sete vezes antes de dormir todas as noites o gato preto gato preto gato preto de são cipriano tu que tem sete vidas venha na minha casa hoje ó bendito gato preto de são cipriano venha me visitar passe as suas unhas grandes e corte os meus pecados passe novamente as suas unhas e retire todo o azar da minha vida o gato preto que tem sete vidas eu irei ganhar todo o dinheiro eu vou conseguir solucionar o problema do dinheiro na minha vida com toda a sua ajuda minha vida será próspera sete vezes mais assim como a sua vida minha vida é eu irei me tornar uma pessoa próspera e afaste de mim todo o azar da minha vida financeira o bruxo são cipriano eu confio em ti e peço que mande o gato preto com sete vidas para minha casa e para minha vida e para que ele me auxilie em tudo que eu fizer eu confio em você confio no teu gato e acredito que os seus poderes são poderosos e sei que com a tua força junto com o gato preto a minha vida irá mudar arranha 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 gato afaste todo o mal de mim caça os meus inimigos e que o azar não chegue até a mim e com a tua chegada o dinheiro irá fluir na minha vida sete vezes mais assim como as suas vidas de gato que assim seja poderoso gato preto sete vidas são cipriano amém e se você gostou dessa oração não se esqueça de comentar aqui abaixo olha eu aqui novamente olha só separei dois vídeos aqui ó pra você escolher que pode ajudar muito nas suas orações então muito obrigado por ficar aqui comigo até agora dá uma olhadinha esses dois vídeos aqui ó uma playlist muito poderosa e uma oração especial para você que pode te ajudar muito obrigado por ficar aqui comigo tchau tchau